Sim rapaziada, é isso, temos um novo melhor do mundo. Ele é um fenômeno em Barcelona. O repertório é diversificado. Ambidestro, faz gol com as duas pernas por cobertura. De calcanhar. Salve rapaziada, eu sou o Bira aqui do BRFoodSaltazinho pra vocês. Essa notícia que saiu hoje, o melhor do mundo do futsal é o Ferrão, nosso pivô, monstro diferenciado. Eu já tô aqui devidamente uniformizado com a camisa do monstro, que ele me mandou aí de presente há um tempo atrás já. O Ferrão é um cara incrível, de uma umidade absurda. E o cara merece demais rapaziada. Vocês estão vendo aí tudo que ele ganhou nessa temporada, apesar de ter tido uma lesão no finalzinho ali, que quase prejudica ele. Mas enfim pai, o cara ganhou tudo. O cara mereceu demais, é um pivô de muito recurso, é um pivô absurdo. Bate com a direita, bate com a esquerda, gol de calcanhar, gol de cobertura, gol de segundo pau. De tudo, tudo que você imaginar, ele fez gol, porque é um pivô absurdo. Sou fã do cara, sempre fui, desde o inicio do BR acompanho ele. Então apreciem vocês também. Os melhores gols do Ferrão, não só na temporada, mas gols da carreira aí. Pra vocês verem o tanto de recurso que o Ferrão tem rapaziada. Apreciem e deleite-se com o Ferrão, o melhor do mundo do futsal. É nóis. Passe no Ferrão, o dobra, bateu pra mão, ação! Apreciem e deleite-se com o Ferrão. 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 Apreciem e deleite-se com o Ferrão.